Você quer economizar de verdade na compra de jogos, consoles, TVs e muito mais? Então use o Promobit que reúne as melhores ofertas de lojas confiáveis E agora eles tem um grupo no Telegram onde postam as melhores promoções do dia Entre lá no canal e economize, tem links aí na descrição E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins, links na descrição E aí galera do canal, gostão do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte mano, eu quero conversar com vocês sobre os piores games de cada geração de console Cara, isso mesmo, eu não vou pegar exatamente desde o Atari Mas vou pegar desde o Nintendinho, sim, o primeiro Nintendo lá, o NES Que foi onde realmente começou a era dos games modernos, podemos dizer Começou a terem jogos com gráficos mais incompreensíveis do que tava na tela Com historinha, como Super Mario, Zelda e por aí vai Então pegar os piores games desde o Nintendinho até agora a geração do Playstation 4 e Xbox One Tá certo? O pior game de cada uma dessas gerações é difícil escolher porque tem muito jogo ruim, né? Claro que teria às vezes um jogo até pior do que os que eu tô falando aqui Mas peguei os que são ruins e populares também Que a galera conhece por ser absurdamente ruim, tá certo? Então já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Sem mais delongas, parte pro vídeo Começando então pela geração do Nintendinho Que é a geração lá do primeiro Nintendo, né? Do Master System, né cara? Bem antigão mesmo E que eu acho que tem... Nossa, essa época teve muito jogo ruim, tá ligado? Teve muito jogo cagado Era uma época de descoberta, né? De como fazer jogos que prestam Que era um jogo bom, ninguém sabia direito ainda Então teve muita besteira nessa época, cara Nossa, dá pra fazer um vídeo infinito de jogos ruins dessa era E também dá pra fazer um vídeo infinito de jogos bons, tá? Mas um aqui que eu acho que pode se encaixar Que é notório por ser não só ruim Mas completamente cagado Inacabado O jogo nem esquece que tem final Bugado Esquisito E que nem era pra existir É uma afronta a existência desse jogo É o tal do Cheataman 2, cara Isso mesmo É 2 no nome ainda, pra você ter uma noção Porque o primeiro Cheataman Era um jogo É... Side-scroller, né? De ação Em 2D Que você jogava com uns tipos de tigre humanoide Era como se fosse tartaruga ninja Mas os caras eram tigre, tá ligado? Ó, eu falo um trigue aqui Mas os caras eram tigres, né? É... E o primeiro era um joguinho de aventurinha Matando inimiguinho Tudo mais, beleza? Só que ele fazia parte de uma coletânea Chamada Action 52, né? 52 jogos de ação Ele era o último jogo, cara E era o que era pra ser o melhor jogo Daquele pacote Então imagina os outros 51 Que beleza que não eram, né? E aí Acreditando que seria bom pra caramba Eles fizeram até um segundo jogo, cara Que é o Cheataman 2 Que é tão ruim quanto o primeiro Só que ainda mais inacabado Porque eles nunca terminaram de fazer o Cheataman 2 Então tem uma cópia ou outra aí no mundo solta e largada O jogo é até caro hoje em dia Porque é um jogo meio raro, podemos dizer Mas que é horrível, cara O jogo não foi finalizado Ele é pior que o primeiro Mais bugado que o primeiro E na verdade ele parece só mais fases do primeiro mesmo, entendeu? Ele não é um jogo diferente Uma evolução Como toda sequência é pra ser, né? Não, era como se fossem mais fases do primeiro jogo Só que ainda mais bugado E inacabado Então acho que merece estar aqui É um jogo completamente doido Maluco Que não faz muito sentido Que dá pra você bugar E passar a fase inteira pulando Pra tudo que é lado É insano E sim, quem é fã do videogame nerd Foi lá que eu vi esse jogo, cara Esse jogo é muito doido, cara Então, Cheataman 2 abre nossa lista Como o pior game da geração Do Nintendinho Segundo a minha opinião Vocês sabem, né? Tem muito jogo ruim nessa época Geração seguinte Nós temos a geração do Super Nintendo, né, mano? Que tivemos Super Nintendo Mega Drive E outros consoles bizarros No meio do caminho também Só que dessa geração aí também Já melhorou um pouco, né? Não tinha tantos jogos ruins Quando tava no Nintendinho As empresas começaram a entender Melhor como fazer joguinhos 2D divertidos, né? Ainda tinha muita porcaria Mas não no nível do que tinha no Nintendinho Então, os jogos melhoraram Se tornaram mais bonitos e tal Só que ainda tinha porcaria no caminho, meu irmão Como, por exemplo, um jogo Que nem terminou de ser lançado também Que tem uma fita ou outra perdida No mundo aí pra se jogar Que é Hong Kong 97 É um jogo tenebroso, cara É um game Que é como se fosse Você fosse tipo um Jack Chan da vida Enfrentando uma ditadura E aí você tem que ficar Batendo em coisas Que vem a você na tela, tá ligado? É um jogo meio de cima Telinha assim Você corre com o seu personagem Atira nos bichos Nos caras Nos malucos E é até inexplicável Porque assim O jogo é completamente bizarro Ele é bugado É esquisito Porra, o chefe final do jogo É uma cabeça gigante Ensoquentada Vindo te atacar E o jogo ainda por cima Tem a mesma música O tempo inteiro E um looping E a música é muito irritante Escuta isso aí E o pior Não vou mostrar aqui Mas toda vez que você morre no jogo Os caras mostram uma imagem De um cadáver real, véi Olha o nível disso, mano É um jogo que nem sequer Foi licenciado pela Nintendo Foi lançado às escondidas É uma porcaria Uma atrocidade Bizarro Mal acabado Bugado Minúsculo E que tem uma música irritante de looping Já dá pra entender Porque é o pior jogo dessa era Da era do Super Nintendo Tem que estar aqui Com certeza Inclusive Já fica a recomendação O seu Wilson Do canal Colônio Contra Ataca Fez um vídeo irado Sobre esse jogo E muito engraçado Vai lá assistir Agora indo pra geração Do Playstation 1 Do Nintendo 64 Do Sega Saturn A era dos jogos 3D Outro momento de transição Que com certeza Sairia muita porcaria Ninguém sabia direito Fazer o jogo 3D ainda Muitos estavam se descobrindo E gerou atrocidades Eu quero falar de duas aqui Porque eu acho que estão No mesmo nível Cara É difícil escolher um Até porque São jogos exclusivos De certas plataformas Um é só do Playstation Outro é do Super Nintendo Eu acho que os dois São válidos pra mencionar aqui Um No caso de Playstation 1 É o Bubsy 3D Cara Isso mesmo Bubsy 3D O Bubsy era um personagem De jogos 2D No Super Nintendo Tá ligado Que fez um mínimo sucesso Mas não era tão bom assim E os caras decidiam Se aventurar No 3D E saiu essa atrocidade Que vocês estão vendo aí de fundo Cara Um jogo que nem sequer Tem textura no cenário Os objetos Nada É o Bubsy Uns inimigos Uma câmera bizarra Um controle estilo Tomb Raider Só que 10 vezes mais cagado E uma atrocidade Em forma de jogo Tá como um dos piores jogos Já feitos até hoje Mas inacabados também E acredite ou não É do mesmo estúdio Que fez Days Gone Recentemente Maluco Pra você ver como o tempo passa E as coisas mudam Mas Bubsy 3D É acho que o pior jogo Do Play 1 E o outro Que tem que ser mencionado aqui Que eu acho que é um dos piores Se não o pior mesmo O jogo do Nintendo 64 Que é Superman 64 Isso mesmo mano Um jogo do Superman Feito por nosso querido Console da Nintendo Que é uma porcaria por completo Bugado, esquisito O simples fato de voar Com o Superman Que era algo pra ser legal É uma atrocidade E é uma atrocidade tão grande Que nego não consegue Passar do tutorial até hoje Quase ninguém consegue Cara Se o seu jogo é tão ruim Ao ponto De você não conseguir Sair do tutorial dele Nossa senhora Ele merece estar Numa lista como essa né Então Então por isso que eu tenho Que falar desses dois aqui Já que são exclusivos De cada console Superman 64 Do Nintendo 64 E Bubsy 3D Do Play 1 Que são os piores jogos Dessa geração Do início da era 3D Dos videogames E indo agora Para o Playstation 2 Como o Play 2 Foi um console Com muitíssimos jogos A gente sabe Que foi um dos videogames Que mais teve jogo Na sua biblioteca Lógico que ia ter Muita jossa Muita porcaria Mas eu acho que Um dos piores De todos É um jogo Que nem faz sentido existir Ele parece mais Um DVD interativo E não um jogo Você lembra Na época do DVD Que tinha as vezes Joguinho dentro do DVD E tal Você mudava os menus E brincava Então Ele parece isso Que é o jogo Snow White And The Seven Clever Boys Você não leu errado Não é Branca de Neve E os Sete Anões É Branca de Neve E os Sete Menininhos Espertinhos Que porra de nome Já começa no nome Já começa na capa Do jogo Olha essa capa Que porra é essa Conseguiram transformar Branca de Neve E os Sete Anões Em um filme de terror Só pela capa Olha essa bruxa de fundo Maluco E o jogo em si Como eu disse Ele é um jogo desenhadinho Que o desenho As vezes não faz sentido As cores mudam do nada Os personagens mudam do nada E você fica jogando Minigames Minigames de quebra-cabeça De completar palavrinha Essas coisas É isso a porra do jogo Cara Você imaginou Você querer dar pro seu filho Um presente de criança E ah Vou comprar o jogo Da Branca de Neve Pra ele E ele receber essa atrocidade Ter pesadelo Com a capa desse jogo Pra sempre Então merece ser o pior jogo Da época do Play 2 Com toda certeza Indo agora pra geração Do Playstation 3 Xbox 360 E o Wii Eu sei que no Wii Tem muita coisa jogada lá Que a gente chama de shovelware Que são jogos Criados só pra ser jogado Na biblioteca do console O Wii tem muito disso Parece que é um monte de joguinho Em flash jogado no Wii Beleza Mas vamos falar então Ao invés desses joguinhos Que é fácil falar de um joguinho assim Que é só jogado ali E acabou Tá ligado Vamos falar de um jogo Que conseguiu Ser tão ruim Quanto esses jogos aí De pointe click Da vida Só que usando De uma franquia famosa Que no caso É Rambo Cara Sim Os caras fizeram Um jogo do Rambo Compraram os direitos Negociaram Pegaram a imagem Do Stallone E fizeram um jogo do Rambo Que é uma atrocidade Em forma de jogo Primeiro Que em pleno 2011 Esse jogo saiu Como que foi mesmo? Mil perdões Em pleno 2014 Cara Quando já tinha Play 4 e Xbox One Na parada Esse jogo saiu Só pra Play 3 Xbox 360 E foi Uma atrocidade Em pleno Em pleno ano 2014 Cara 2014 A gente tava com Call of Duty Ghosts Já Tá ligado? Em pleno 2014 Os caras me lançam Um jogo De estilo Rail Shooter Que é aquele Jogo de tiro Em trilhos Tá ligado? Tipo House of the Dead Mas House of the Dead Tem um charme da preula E no caso do Rambo Não No jogo do Rambo Você queria poder controlar O Rambo Sai atirando No estilo Um Far Cry por exemplo Só que sanguinário Só que não Aqui é um jogo Que você só aperta o botão Pro Rambo sair do cobertura E atirar nos inimigos É isso infinitamente Com música repetitiva Os inimigos repetitivos Os gritos deles repetitivos Bugado Esquisito E feio Demais Da conta Os caras conseguem deixar o Stallone Mais feio do que ele já é Não é a toa que o jogo Virou uma piada É o pior jogo da geração Play 3 e Xbox 360 Saindo em pleno 2014 Maluco E falando da geração Que se iniciou em 2013 E entre aspas Acabou Entre muitas aspas Não acabou ainda Tá rolando Mas que existe até hoje Em 2020 2021 Nós temos Play 4 e Xbox One E cara Também tem muita porcaria aqui Mas Eu acho que o prêmio Vai pra quem também Paga caro No nome de uma franquia famosa Nos direitos Nos atores Paga os atores Pra fazer propaganda do bagulho E consegue fazer algo Extremamente cagado Que é no caso De Velozes e Furiosos Encruzilhada Eu acho que esse é um crime Muito pior Do que você só Lançar um jogo ruim Por ser ruim Entendeu? É tipo uma mineirinha Mineirinha é ruim por ser ruim Sabe? Aquele Life of a Black Tiger Que tem no Play 4 É ruim por ser ruim É propositalmente ruim Agora isso aqui Os caras investiam grana Contratou os atores Comprou os direitos De Velozes e Furiosos Pra fazer um jogo E faz algo nesse nível É odioso esse jogo É terrível É feio pra caramba Tem a gameplay toda cagada O jogo se joga sozinho É curto Esquisito Viajado É uma porcaria É no nível do Rambo Videogame É o Rambo Videogame Pra geração do Play 4 Xbox One Só que com tinta Com pintura De Velozes e Furiosos Tá ligado? Então é isso Finalizamos nossa lista Bom mano Então esses são os piores jogos De cada geração De console Desde o Nintendinho Até agora Do Play 4 Xbox One Você concorda com essa lista? Pra você Qual é o pior jogo Dessa lista aqui? O que você acha mais ruim De longe assim? E comenta alguns outros Que poderiam estar aqui também Tá certo? Já aproveita e se inscreve No canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um grande abraço E aqui Foi seu amigo de sempre O Sidão do Game Falou